Vou mostrar pra vocês uma S10 branca. Eu não sou dos melhores motoristas, né? Mas, cara, eu dou uma dica pra todo mundo. Sabe, não tenha tanta pressa, não pode em curva, sabe? Faixa dupla não vou planar porque até eu ultrapasso, não vou planar. Mas não, que nem aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tem uma curva, faixa dupla, eu vou estar ultrapassando. Tô falando que às vezes eu tenho trator aqui na Bela da Pia, seja faixa dupla ou não, eu vejo que aquelas retornas que tem faixa dupla, eu vou, não tô aqui pra não desmentir ninguém também. Agora que eu tô falando forçar ultrapassagem, rodar em curva, topo de subida, não é comigo. É uma pena, galera, eu não tenho como, eu não tenho condição nem colocar uma câmera que grave a gente na hora aqui. Porque daí dá pra editar, cortar as partes, colocar só essas partes, como faz. Isso até tanto tem caminhão, carreta, tem carro pequeno. O cara da S10 ali, no final da reta, de uma retona, no final da reta, o cara tirou pra podar. Eu tava aqui, tava eu e o Mandracão aí da frente, normal, só que eu tava uma distância mais perto. Mas daria pra ele entrar, se ele desce o pisco que entrava, segurava o normal e tal. Não, ele quis forçar mais uma ultrapassagem. E ali, entre o caminhãozinho pequenininho aqui, que é um 710 e um VM, tem um, no caso, entre os 710 e um VM ali, não tem espaço, entendeu? O cara tocou em cima da curva ali, veio um carro de frente aí que ele fez, pelo menos, né? Graças a Deus, não deu acidente, né? Ele já jogou na hora ali, ele pensou rápido, jogou ali na hora da, no acostamento. Parabéns, pelo menos o cara pensou rápido, né? Não demorou, porque senão os dois tiram pro acostamento, né? E batem ali na hora, né? Aliás, ó, filmando, ó, mais uma forçada ultrapassagem, ó. Puxou aqui na faixa dupla, ó. Ó, a carreira, ó. Tem um 710 e 1010 que tá na frente, olha lá, quer ver? Só pra vocês verem como que tá o povo. Ó, agora. Então, eu não entendo, tem cara que é muito afobada, entendeu? O trânsito, galera, não é brincadeira, às vezes você perde a vida à toa, sabe? Nem à toa, sabe? Às vezes tem pessoa na casa e que tá te esperando aí e chega uma notícia ruim, né? Então, vamos ter mais calma aí, não... Nada vale a pena, galera, aqui, ó. Vai atrasar 5, 10 minutos aí. Melhor chegar atrasado aqui do que jantado lá, né? Mas fica a dica, galera. Só que o cara do S10, pelo menos, uma coisa tem que dar parabéns. O cara primeiro ficou sorrado, porque na hora que apontou o carro, ele viu que não tinha que fazer, ele já jogou pro... Pro postamento, sei lá, eu joguei pro postamento aqui, né? Mas eu já jogou pra lá. Aí foi vindo, foi vindo, o cara teve que parar na curva, na contra mão. Pra vocês verem, galera. Se eu ver, o cara do S10 vindo, eu não consigo pra vocês que já tá vindo, já. Mas dá pra ficar gravando, ó. Tira pra podar, vou mudar a câmera só rapidinho. Esse foi esse aqui, ó. Ó. Olha aí, como é que vai ter os caras, né? Fica a dica, galera. Calma aí que... Ninguém vai morrer aí pra atrasar um pouquinho. A gente tá um pouco atrás, hein? Aí, ó. Tô andando a 60 por hora, hein? Faz mais de... Acho que faz mais um ano uns 10 km, hein? Mas não dá pra forçar, não. Aí, ó. Faixa dupla aqui, ó. Terceira faixa. Não dá pra se estressar, né? Fica a dica aí, valeu? Antes que venha o povo e querer falar... Ah, não sei o que, não paga, não pode estar de tudo, beleza. Não falei ali, eu não sou exemplo. Não sou melhor de ninguém. Tô falando sobre a passagem, né, galera? A gente tem bastante acidente, tem... Digamos assim, nem sempre acidente. Se não me for, não faz uma... Eu tô falando de uma passagem perigosa, né? Sabe? Porque se não dá pra rodar, você... Pra dar pressa, vai... Não passa. Aí, às vezes, acaba tudo bem, né? No caso, pessoas inocentes morrem, né? Se a gente tá fazendo a cagada de morrer, você dá uma pena de assumir a tal consequência. Mas, pior é, quando a pessoa inocente tá... Estão no meio, né? Então, antes que vocês vejam... Falar merda aí, eu já tô respondendo, beleza? Não sou... Não é que você desespera ninguém, não, né? Eu vi o meu... O meu jeito aqui... Passa do meu escorreri aqui. Mas, pelo menos, eu posso falar cheio de... De orgulho, digamos assim, Que eu nunca tirei um carro ou um caminhão pra fora da pista, né? Porque eu olho bem antes de eu passar. Segura a casa, não tem espaço, não tem lugar. Não dá no caso, eu simplesmente não ultrapasse. Beleza, galera? Então, antes que falhe o boi, viu? Beleza? Agora sim, pra quem é o menor que segura. Um abraço, patinho aí, falhosa, hein? Segura, patinho. Um abraço, patinho aí, falhosa, hein?